Fiz algumas comprinhas e essas foram as lojinhas que eu visitei. Pra quem não ia comprar nada, tá bom, né? Encontrei algumas novidades que eu estava bem curiosa pra testar. E eu vou fazer uma maquiagem usando só esses produtinhos aqui. Vamos ver o que vai dar? Como prometido, no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês os produtinhos que eu comprei nesse final de semana no Mercador de Madureira. Vocês viram que eu não comprei muitas coisas, mas mesmo assim pediram pra que eu trouxesse. E que eu pensei no desafio, pensando pelo lado da maquiagem natural quase nada, da gente conseguir fazer uma maquiagem só com esses itens que eu tenho aqui. E ao mesmo tempo testando com vocês, até porque tem produtos que eu ainda não utilizei. A probabilidade de dar ruim não é tão grande, até porque são poucos produtos. Mas de certa forma é um desafio, até porque eu estou praticamente pronta pra sair. Só falta fazer essa maquiagem e vai ser dessa forma que eu vou sair pro meu compromisso. Minha pele tá limpa e como eu não consigo sair com a pele completamente sem nada, eu vou me permitir o hidratante que eu comprei esses dias. É só pra dar uma hidratada na pele. Dentre esses produtos não tem corretivo e muito menos base. Então a pele vai estar, de fato, quase que sem nada. Então só um hidratantezinho pra dar um ar de pele um pouco mais hidratada, viçosa. Até porque eu particularmente não gosto de aplicar maquiagem na pele muito crua. Parece que eu tô, sei lá, prejudicando a minha pele. É como se criasse uma película protetora. E esse é um hidratante que eu tenho usado bastante. Vocês já estão conferindo aí esses dias, né? É aquela versão da Neutrogena que eu comprei na liquidação do Black Friday. Hidro Boost Water Gel. E vou começar pela pele, com o único produto pra pele que eu comprei. Único não, tem mais um. O pó Santa Make, pó compacto da Louis Ansi na cor 6. Tem embalagem bem compacta. Tem um tom de bronze que me agrada. É um marrom com fundo meio canela, meio... É um marronzinho. Eu encontrei ele na Lux Makeup e custou R$5,90. Achei o preço ótimo. Deixa eu passar aqui no dedo pra vocês verem. E a textura dele é muito boa. Esse marronzinho aqui. Vou aplicar com o pincelzinho A05 da Mycrylan. Esse pincel que tem um topo arredondado. Vamos dar uma corzinha aqui, uma esfumada. Um dos produtos que eu mais sinto falta quando faço preparação de pele é corretivo. Eu nem me abalo muito com base. Agora corretivo, a olheira aqui gritando. Mas... Olha, eu gostei desse tom. Não marcou nadinha. Esfumou super bem. E olha a corzinha de saúde que ele deu. Agora vamos pro próximo que eu também comprei na Lux Makeup. Que é o Lip Tint da Zanf. Acredito que eu já tenha liberado o vídeo. Eu gravei resenha ao entender. E a cor que eu comprei é a cor plena. Ele custou R$16. Vou aplicar ele como blush. Tô investindo bem nas tonalidades do rosto, né? Já que não tem cobertura corretiva. O cheiro dele de babalô é maravilhoso. Vou deixar linkado aqui a resenha. Se você ainda não conferiu. E vou esfumar com esse pincel que deu super certo. Da Makeup. Só não pode demorar pra esfumar. Porque ele seca bem rápido. Eu tô sentindo que marcou. Deu uma marcadinha sem vergonha. Quando eu usei com a pele maquiada, base corretivo não aconteceu. Mas enfim. Mesmo pó, eu vou dar uma sombreada. Uma esfumada aqui no côncavo. Só pra dar uma abertura no seu olhar. Pra deixar ele um pouquinho mais destacado. E eu vou usar esse pincelzinho aqui que eu tô apaixonada. Também comprei no Mercador de Madureira. É o pincel arredondado pra esfumar da Duizance. Eu achei muito interessante. Vi pincel pra rosto, pincel pra olhos. Mas como eu não conhecia, eu adcuri só esse de esfumar. Porque eu achei o topo bem arredondado. Esse daqui foi R$11,99. Vende na loja Destaque. Uma loja que fica bem na calçada do Mercador de Madureira. Também uma loja bem grande com produtos de maquiagem, bijuteria. E o pincel é bem bonito. Olha o cabo dele como é diferente. As cerdas aparentemente são macias na medida. Eu achei ele meio termo entre o da Macrylan, o 011 e o número 15 da Vult. Vou botar ele aqui no meio dos dois. Ele é maior do que essas opções que eu falei com vocês e mais espaçadinho. Vou pegar aqui um pouco do pó. Sem corretivo, sem nada. Vamos ver se vai evidenciar, se vai sair alguma coisa. Eu achei as cerdas dele bem suaves. Eu acho que não vai pegar tão bem. Só com corretivo, o primer mesmo, pra dar uma pigmentada a mais. Gente, pra quem procura um pincelzinho de esfumar, caso encontre essa opção da Louis Anse, eu acredito que não se decepcione. Porque eu gostei. Achei bem macio. Agora vamos pra parte que eu tenho certeza que vocês estão loucas pra conferir. Inclusive, uma delas eu já usei. Que são as máscaras de cílios da Ruby Rose. Comprei também na loja Destaque. Cada uma custou R$12,99. Depois encontrei na Lux Makeup por R$10, bem mais em conta. Mas eu fui afobada com medo de não encontrar. Máscara Trópico da Ruby Rose. Comprei a versão Power Volume, que é a versão azul. Vou tirar aqui pra vocês verem o aplicador. Bem arredondado. As cerdas de silicone. Depois cheguei em casa, vi os directs. E muitas das meninas que estavam acompanhando lá no Tempo Real no Instagram, comentaram pra eu pegar verde. Gente, eu cheguei a pegar na minha mão, mas não comprei. Ela tem um aplicador exatamente semelhante ao da Bruna Tavares. Eu nem me atentei a isso, não trouxe. Mas eu tô doida pra encontrar lá novamente, pra comprar e testar. Essa é a opção salmão. É a curva e volume. O aplicador dela já é bem fininho. É um tipo de aplicador que ajuda a curvar mais os cílios. Deixar eles mais definidos, separados. Então será o primeiro teste com ela. Vou aplicar desse lado. Ela é bem fininha. As cerdas são bem firmes. Olha só. Gostei. Curvou, deu uma alongada boa. Deu uma definida. Acho que vai ser uma favorita. Deixa eu agora aplicar azul. Que inclusive eu já utilizei. E na primeira vez não me conquistou muito, não. Tive que insistir um bocado até pegar. E vamos ver agora, na segunda vez, o que vai acontecer. A impressão que eu tenho é que o produto em si, ele não chega nos cílios. Ele fica meio que parado aqui. Por ter muitas cerdas se misturarem, parece que dá uma travada. Ó, diferente da salmão, essa azul aqui não tá dando um efeito muito bonito. Na maquiagem que eu liberei lá no Instagram, que inclusive eu tô usando no último vídeo aqui. Eu apliquei essa máscara e eu tive que insistir bastante. Fiz até uma cara que eu já tava irada. Que não dava resultado. É, até o momento, essa azul aqui não foi das melhores não. Pra ficar bonitinho, eu vou voltar com a salmão aqui. Vou aplicar por cima pra ver se melhora. Preferi a salmão. Pra finalizar, comprei nessa loja de destaque também um batom líquido mate da Vivar. É o Melted Mate. Praticamente uma cópia do batomzinho gringo. Esqueci agora a marca. Ótimo ter essas possibilidades pra gente. Foi R$9,99. A cor que eu comprei foi a R$06. É um batom bem rosinha. A textura dele é bem fininha. Batom aplicado, ele tá secando ainda. Parece que ele vai ficar bem mate. Um tom de rosa diferente. Gostei da cor. Desafio finalizado. Agora me diga aí o que vocês acharam. Tô pronta pra sair? Não sei que essa maquiagem aqui, clean maquiagem, nada. Só com uma leve marcadinha no blush. Mas enfim, talvez quase ninguém ou a maioria das mulheres notem. Espero que vocês tenham gostado de conferir as lojas que eu tô sempre passando lá pelo mercadão. Os produtinhos. Vai ter resenha de algum deles logo em breve. Se gostou do vídeo, não se esqueça. Clica aqui no gostei. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.